O que é que faz o Estado, o nosso Estado? A nossa PIDE, digamos assim, organiza um assalto, mais ou menos de comum acordo com a Guardilha, há caminhonete da carreira no dia 29 de Outubro, em que a gente vinha toda orada, toda cheia de dinheiro para a Feira de Santos para Montalegre. Em Parafita, mandaram arranjado aos pneus da carreira, os gajos saíram, mandaram tirar todos. Eu posso-lhes dizer que conheci perfeitamente o chofer, o Abreu e o Arnaldo, o cobrador, porque as carreiras passavam sistematicamente em frente da casa do meu pai, que era lá que paravam as carreiras, as caminhonetes de carreira, e confirmo que eles confirmaram isto tudo, disseram isto tudo exatamente. E que num portugalego, o gajo entrou com um chapéu pela caminhonete dentro, ouro, todas as joias que têm, dinheiro, tudo, tiveram valor, relógios e tudo. Olhavam para o relógio para dentro do chapéu. Porque eles não tinham dinheiro. O que era para fazerem dinheiro? Era. Não era, não. Não era, não. Não era, não. Não era, não. Não era bem assim. Eu já lhe vou dizer porque era. Isso foi o que eles fizeram constar. O que a PIDE fez constar é que foi um atraco, foi um roubo das guerrilhas. Não foi. Não foi porquê? Porque os portugueses, que lá iam, nomeadamente os tipos da carreira, sabiam perfeitamente quem é que fala galego e quem não fala galego. E viram que eles falavam, que eles não sabiam falar galego. O mais engraçado é que há um caso engraçado que muita gente conhece, ou melhor, não conhece o caso, mas conhece o marido, o Albertinho Machado. Por exemplo, o Orlando conheceu o Albertinho Machado muito bem, que era natural da Venda Nova e depois fez o bar na barragem da Venda Nova, lá em baixo. O barzito lá morreu. Foi até o treinador do Chaves que o matou na estrada. A mulher dele ia, vinha para a feira. E chegou ali também, trazia um cordão e tal, e umas medalhinhas que lhe tinha dado um filho, não sei qual deles, de Nossa Senhora de Fátima. Fez um barreiro tal, no meio da carreira. Ledrões, gatunos, levei bem, é Nossa Senhora que me deu o meu filho, não sei o que mais, não sei o que mais. Fez um barreiro também, 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 com o homem, sentiu alguma coisa, voltou atrás, pega lá. E deu outra vez as medalhas. Pronto. Depois passaram ali o dia todo, às dez da noite, dez e trinta da noite, continuaram para a Chaves, os de Montalegre ficaram mesmo ali, tiveram que pedir por aí e tal, tal, tal. Arturo Queiroz, no Diário de Galícia, em 27 do 3, 1988, o seguinte. A PIDE, sob as preocupações dos guerrilheiros por meio de agentes infiltrados, e preparou uma operação em território português, com altos comandos franquistas, que deram a ordem ao Sergente Prieto, comandante de uma brigadilha de extermínio de republicanos, ordenando-se o assalto à caminhonete da estrada de Braga-Chaves, e mais adiante, Prieto e os seus homens levaram adiante o assalto, com o apoio da PIDE, e despojaram os passageiros de dinheiro e joias. Pronto. Isto vem confirmar tudo o que se disse. Isto está por sublinhar-se num jornal espanhol. É. Isto é... E em Portugal? É em função de uma... Não tem nenhum relato em Portugal? Já lhe digo. Isto é em função de uma... de uma investigação que se fazem, que se fazem nos arquivos da Polícia Espanhola. de Portugal. Eu posso dizer este testemunho que tenho da questão do Pinto de Negreis. Eu trabalhei ali naquela zona, na Batata Semete. E várias pessoas me disseram, com bastante resguardo, que depois do tal médico desaparecer, o Pinto de Negrões, que sendo um grande proprietário para a região, tinha a casa hipotecada, deshipotecou a casa, e ficou com uma situação financeira bastante melhor. Pronto. Disso, tirem-se as conclusões que... As clarecedoras, não é? Que quiseram. Eu no Camberto. Realmente eles tinham... O Demétrio tinha lá um irmão em casada. E ela deu-lhe abrir. Falava em PIDI. Só se falava que foram os galegos e a gente sabia lá bem o que havia. Quantos haviam, pareciam os grandes senhores e seriam os grandes malandres. É isso que ainda hoje. Ainda hoje. E às vezes os mais bem vestidos só os corrompam mais. E às vezes os caros. Tchau.